Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, qual é a missão de um treinador antes de um grande jogo? Encontrar maneiras do seu time agredir a equipe adversária. Encontrar padrões da equipe adversária onde apontam fragilidades para o time que vai ser o seu adversário. O Atlético tem um adversário muito difícil, que é o Botafogo, o time que na temporada passada já passou boa parte do campeonato na liderança. Esse ano começa novamente bem o campeonato brasileiro, mas eu vou contar para vocês. Não é um time que não tem fragilidade. E na busca por padrões que a gente pode explorar contra essa equipe do Botafogo, eu acho que não tem muito mistério. E eu vou mostrar para vocês o que eu pude constatar. Vamos lá, vou botar algumas imagens na tela, aquele esquema de print, porque a gente não pode trazer imagens em vídeo por causa das detentoras de direitos. Eu quero chamar atenção para o gol do Grêmio contra o Botafogo no final de semana e o posicionamento corporal dos jogadores. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 7 jogadores do Botafogo correndo para trás. O que isso representa? Isso representa uma transição, isso representa um contra-ataque. No final do lance, o Gustavo Nunes acabou fazendo o gol que empatou o jogo naquele momento. E agora eu trago algumas derrotas emblemáticas que o Botafogo teve na temporada, principalmente jogando em casa. E eu chamo novamente a atenção para o posicionamento corporal dos jogadores. O jogador lá na ponta recebe a bola, todos os jogadores correndo para trás. Acabou saindo um pênalti desse lance, mas o que representa? Mais um contra-ataque, mais uma transição, mais uma saída rápida da defesa para chegar no ataque. Novamente contra o Júnior Barranquilla. Todo mundo do Botafogo correndo para trás e adivinha? Mais um lance que resultou em gol da equipe colombiana. E adivinha qual cenário é esse aqui? Mais um lance em contra-ataque que gerou o gol da equipe colombiana. E aqui foi o lance do jogo contra o Bahia, que foi, se eu não me engano, a única derrota do Botafogo no campeonato. O jogo já no finalzinho foi decidido por uma enfiada de bola do Carlos de Pena. E a infiltração do Rafael Ratão. Vocês ficam fazendo um pouco o caso aí do interesse do Atlético no Rafael Ratão. Então, acaba sendo uma peça que já machucou o Botafogo. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês? Existe um padrão. Existe uma clara evidência que o Botafogo é um time que sofre a partir do quê? Sofre a partir de transições. E eu acho que isso é uma boa notícia para o Atlético. Porque eu volto a dizer, é um Atlético que se sente muito mais confortável no jogo bate-volta, 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 do que um Atlético que se sente confortável no jogo ataque contra defesa ou defesa contra ataque. O Atlético, ele se sente muito mais confortável entendendo que esse espaço existe nas costas da defesa adversária do que um Atlético que tem que construir contra um bloco baixo. Então, a partir do momento que a gente sente que o Botafogo tem essa fragilidade, me vem muito na cabeça o quê? O jogo contra o Palmeiras. Que eu acho que é o grande exemplo que o Atlético tem de jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Atlético mostrou uma maturidade muito grande contra um adversário até mais difícil que o Botafogo. E o jogo que o Atlético conseguiu ganhar a partir desse jogo de transição. Que eu acho que tem que ser o grande foco do Atlético para jogar contra esse Botafogo. E o que a gente fez de tão bom contra o Palmeiras para botar ali como um jogo exemplo? Primeiro de tudo, usou o Thomas Quaid como essa válvula de escape. O Thomas Quaid pode não ser o melhor ponta do mundo, mas o Thomas Quaid atacando as costas da defesa adversária, ele com certeza é o jogador do Atlético mais pronto para fazer isso. Então, acho que o Atlético vai ter ali no Thomas Quaid um jogador para ser procurado o tempo inteiro. Um jogador para a bola procurar ele o tempo inteiro, para ele pegar e ir para cima e concretizar essa transição. Então, acho que o jogo do Atlético, se tivesse o K9, seria até melhor desenvolvido. Porque você teria uma arma de transição forte pela direita e uma arma de transição forte pela esquerda. Mas, beleza, você tem no Thomas Quaid ali uma peça que pode levar muito perigo a esse Botafogo nessas transições. Eu acho que aí a gente entra também na discussão do centroavante. porque o próprio Kuka deixou muito claro que o ataque do Atlético se sente mais confortável em um jogo de transição com o Pabllo. Eu discorro. Eu acho que o Mastriani se adapta bem a esse cenário, tanto que fez muitos gols na temporada passada contra um time de transição, que foi pelo América. O América, assim, era um time que jogava muito para esses contra-ataques. E o Mastriani conseguiu entregar muitos gols. Então, mesmo o Kuka acreditando que o Pabllo seja a melhor opção, e até acredito que tenha uma grande chance do Pabllo ser titular, eu iria de Gonzalo Mastriani. No lado direito existem algumas dúvidas, tá? De qual é o melhor cenário para esse jogo de transição? É melhor você botar um ponto agudo, como o Julimar, que mesmo com toda a limitação técnica é um jogador que vai te entregar esse ataque ao espaço, como foi a origem do pênalti contra o Flamengo? Ou é melhor você optar, talvez, por um Cuede pela direita, um Christian para dar um pouquinho mais de capacidade competitiva e até fazer a cobertura do Esquivel, para o Esquivel ser uma peça mais presente na frente? Ou até mesmo ter um Nicão vindo para dentro, deixando um Léo Godoy para atacar espaço contra o Palmeiras? Algumas conexões de Nicão e Léo Godoy acabaram dando muito certo, porque o Nicão vem para dentro como se fosse um meia, um segundo atacante, deixa espaço para o Godoy ser essa flecha, para o Godoy ser esse jogador mais agudo pelo lado direito, que é o funcionamento que a gente imaginava que o Léo Godoy teria quase que de forma natural nesse time do Atlético, né? Então a gente começa a entender e perceber alguns cenários que o Atlético pode explorar. Eu quero chamar a atenção a vocês de uma declaração que o Cuca deu logo depois do jogo contra o Palmeiras, que ele explicou a diferença das transições que a gente vinha fazendo naquele esquema com o Coelho, o Julimar e o Canobi e as transições que a gente fez nesse jogo contra o Palmeiras, que ele falou, a gente não tentava bola no espaço, a gente tentava um jogo vertical através de um jogador encontrando o outro, um jogador encontrando o outro, um jogador encontrando o outro, uma capacidade de poder associativo muito grande. Então acho que no final das contas, talvez seja essa a melhor opção, a bola no pé, não a bola no espaço. Apesar do Botafogo sofrer com essa bola no espaço, acho que essa transição, até pelo fato do Atlético não ter tantos jogadores rápidos, tantos jogadores para esse modelo de jogo, acho que essa bola no pé pode fazer ainda mais sentido, pode encaixar mais transições para o Atlético. É difícil você pensar numa escalação para um jogo como esse, porque eu acho que o Atlético tem possibilidades, talvez quando eu gravar esse vídeo, alguma prévia de escalação já possa ter saído, mas o Atlético tem a possibilidade de Fernando Esquivel pela esquerda, o Atlético tem a possibilidade de Christian pela esquerda, o Esquivel de lateral, para o Christian vir para dentro e deixar o corredor para o Esquivel. A gente tem a oportunidade do Nicão jogando como ponta pela direita, do Coelho sendo esse ponta pela direita também, do Nicão por dentro, do Zappelli por dentro, de Pablo ou Mastriani, ou de Pablo e Mastriani. Montar o sistema ofensivo do Atlético a partir de Christian, Zappelli, Nicão, Mastriani, Pablo, e talvez alguma presença de um lateral mais à frente, eu acho que são boas opções que o técnico Kuka tem para tentar armar essa armadilha contra o Botafogo, porque acho que no final das contas o grande desafio é esse, é tentar dar a bola para o Botafogo, atrair o Botafogo, jogar a bola nas costas da defesa do Botafogo, que volto a dizer, acho uma defesa lenta na sua grande maioria, e os laterais que podem fazer boas coberturas são peças muito presentes no campo de ataque, então isso acaba fazendo mais diferença, porque até a recomposição acontecer, até a transição defensiva acontecer, você tem todo um tempo ali, então se eu pudesse dar um palpite à tônica do jogo, seria essa, eu acho que é um cenário de jogo favorável para o Atlético, eu acho que é um cenário de jogo que a gente pode ter ali como um cenário explorável, podemos dizer assim, e um cenário que a gente, podemos dizer, use e abuse, talvez. Acho que é isso, rapaziada, eu queria trazer essa versão para vocês, e se Deus quiser, vitóriazinha amanhã para se manter na parte de cima da tabela. Tamo junto!